Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Até agora, a nota não saiu, pra variar Não, eu já estou confundindo Eu já estou confundindo com o Rafael Saia Não, não estou se confundindo com o Rafael Saia não A calça neg dele era de outra cor Eu levo muito bem, agora tenho certeza Toda hora na prova a senhora falava Não pude, senhor, eu não punho, eu não punho, eu não punho Não, eu já estou se confundindo Ô, senhora, senhora Sim Senhora, minha luta, senhora